. Olá! Eu sou o Lionel Neto e seja bem-vindo! Para mais um vídeo! Eu sei que você esperava um episódio da Saga Minecraft. E eu sei que você tá chateado comigo. E hoje eu vou contar a verdade. Olha aqui nos meus olhos, no fundo dos meus olhos, que a Terra há de comer. Hoje eu vou falar toda a verdade. Do porquê eu parei a Saga Minecraft. Você vai saber de tudo. Tudo! Olha os meus olhos! Para de desviar esse olho. Para de olhar pra cozinha. Pra geladeira. Para de olhar pras coisas ao redor. Olha pra mim. Obrigado. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Cês tão chateados comigo, eu entendo. Mas, eu preciso muito da compreensão de todos vocês. Eu já estou gravando, tá? Os próximos episódios da Saga. É... E finalmente tá voltando a ter construções. Voltando a ter coisas novas no mundo. Porque eu senti que os últimos episódios, tirando o último, que foi incrível. Quando eu mostrei o mundo PicPay. Tirando esse, os outros anteriores, tavam sem novidade. Então, eu falei, não quero gravar Minecraft na correria, cara. Não quero. Eu quero gravar com prazer. Eu quero fazer os negócios com calma. Então, eu vou fazer com calma pra vocês. Hoje, eu vou responder as perguntas de vocês com 100% de honestidade. Com 100% de verdade. Postei lá no meu Twitter e coletamos as melhores perguntas. Como da Stephanie Gomes, que perguntou. Seria o sonho do Felipe Neto? O sonho de todo jogador de Minecraft? Sim! Sim! Mojang, o que que falta, Mojang? O que que tá faltando, Mojang? Pra eu poder botar uma armadura no meu bicho de estimação, Mojang? Não dá, cara. Eu não aguento mais o medo do Espirro morrer. Eu não aguento mais viver sob pressão, sob medo, sob angústia, Mojang. O que que custa botar uma armadura no cachorro? Qual que é a dificuldade, cara? Os caras inventam abelha, os caras inventam lhama. Que não tem utilidade nenhuma no jogo. Mas, botar uma armadurinha no cachorro não dá, dá. Aí, aí é demais, né? Aí, não tem programador suficiente aqui na empresa. Eu adoro fazer esses vídeos respondendo perguntas de vocês. É muito bom quando eu consigo um clickbait pra botar no título, porque aí dá view. Porque se for só respondendo perguntas, não dá view. Então, eu preciso de um clickbait pra poder chamar a atenção de vocês. Eu gosto de fazer. Eu, por mim, faria vários vídeos desses. Vamo pro próximo. Michele, da Coruja Love Fn. Como tem sido pra você ver pessoas desrespeitando o isolamento? Eu tenho história boa sobre isso. Eu queria muito, muito, que o coronavírus só afetasse as pessoas que furam o isolamento. Porque aí, eu ia cagar. Eu realmente não ia ligar a mínima. Eu ia ver essa galera indo pra praia, indo pra shopping e tal. E eu ia ficar de boa. Eu ia falar... Que se dane, cara. Que se dane, entendeu? Essas pessoas aí, elas optaram por fazer isso. Não tô falando nem de pessoas que tão passando necessidade e vão trabalhar por desespero. Essas eu até consigo compreender o desespero humano. Eu tô falando das pessoas que saem de casa no meio de uma quarentena pra diversão. Eu queria muito que o corona só afetasse essas pessoas. Porque aí, eu poderia dormir tranquilo. Ah, tá dando festinha, olha lá. Foi dando festinha. Não tem problema, só eles que vão morrer. O problema é que eles viram vetores de contaminação dos outros. Levam o vírus pra dentro de casa. Contaminam seus avós. Contaminam seus pais. E aí, estragam tudo. Então, é... Eu sou radicalmente contra, vocês sabem, né? Eu defendo que o isolamento é... Aliás, eu não defendo nada, desculpa. Felipe Neto. Eu não defendo nada. Eu não sou... Especialista em doença, infectologista, em vírus, nada. Eu apoio o que a ciência manda. Que que a ciência diz? Que que todos os especialistas dizem? A única solução, única maneira de se livrar mais rápido dessa pandemia... É o isolamento. Isso é... É consenso. Então, isso é o que eu passo adiante. É o que a ciência fala. Aí, começaram a dar festinha aqui no condomínio. Meio da pandemia, caos, mortes. Brasil batendo os recordes de mortes no mundo inteiro. Já somos o segundo país com mais mortes no planeta. E todo dia, mais de mil mortos, mais de mil mortos, mais de mil mortos. Começaram a dar festinha aqui no condomínio. Na casa aqui, diagonal da direita aqui. Aí, aqui no condomínio meio que tem um consenso da galera, que ninguém chama a polícia. Já rolaram várias festas aqui, até 7 horas da manhã e tal. Todo mundo fica de boa. É... Ninguém nunca verbalizou isso. Mas é meio que um... Sabe? Todo mundo, tipo, tá, quando eu quiser dar festa... Eles vão respeitar. Então, eu também vou respeitar a festa do outro. Meio que rola isso. E aí, eu avisei, ó. Acabou. Acabou. Durante pandemia, com o mundo inteiro pregando isolamento... Deu festinha aqui no condomínio, eu vou chamar a polícia. Aí, dera a primeira, eu chamei a polícia. Aí, dera a segunda, eu chamei a polícia de novo. Daí, a terceira, eu chamei a polícia de novo. E agora, parou. Pararam de dar festinha. É o mínimo que a gente tem que fazer, gente. Estamos em isolamento. Isso aí, essa historinha pra ir dormir de flexibilização e o cacete no meio do pico de mortes. No meio das pessoas morrendo, não dá pra passar pano. Então, não se sinta constrangido, tá? Se estiver rolando festinha, próximo, alguma coisa... Chama a polícia. Dane-se. É o que eu tô fazendo e é o que eu vou continuar fazendo. Ai, Felipe, você é insuportável! Sou. Sou. Eu sou insuportável. Eu quero que acabe mais rápido essa pandemia. Olha só, eu sou um insuportável! Eu sou... Eu não sou nem um ser humano. Eu não quero que as pessoas deem festa... No meio da maior crise de contaminação viral do século. Eu sou... Eu sou um insuportável. Vamo seguir adiante. Vamo voltar pro Minecraft. Tomara que a próxima pergunta seja Minecraft. Minecraft. Leandro Sampaio. A saga Minecraft vai até o final da quarentena? Pretende comprar um PC gamer? Sim, já comprei, inclusive. Eu comprei um PC gamer, tá? Vou usar só pra games. Porque esse Mac... O Mac não é feito pra games. Então, o Mac vai ser pro meu trabalho, pro dia a dia. E toda vez que eu for jogar... Eu vou usar esse PC. E a saga Minecraft vai durar... Então, eu vou falar a verdade agora, né? Tudo que aconteceu, tudo que acontece durante a saga Minecraft, pra explicar pra vocês. Quando eu comecei a gravar a saga Minecraft, foi por pura diversão. Eu queria muito fazer. E foi, assim, uma aventura muito divertida. Maravilhoso gravar. Só que aí, eu comecei a perder a minha frente de vídeos. Porque quando vocês assistiram o primeiro episódio, eu já tinha gravado 10. Então, eu tive uma frente durante muito tempo. Só que aí, eu decidi queimando essa frente. Como? Fazendo aquele castelo gigantesco, colossal, imenso. Aquilo ali me levou vários dias em que eu não pude gravar. Fazendo o mundo PicPay, que, poxa... Ali, eu realmente precisava fazer um negócio realmente que impactasse todo mundo que visse. Eu tô muito orgulhoso do que eu fiz. E aí, foi se passando, né? Muitos dias construindo as coisas e eu perdi a frente. Que que aconteceu? Essa é toda a verdade do porquê que eu tive que parar a saga Minecraft. Chegou um momento em que a edição tava assim... Felipe, tem que gravar hoje, tem que gravar hoje, tem que gravar hoje. Eu passei a ter que gravar vídeos de Minecraft de assim e de anão. Exatamente quando eles eram lançados, assim, entendeu? Eu tinha que gravar de assim e de anão, de assim e de anão. A edição já não tinha mais tempo pra fazer as piadas. Cês repararam que os últimos vídeos que cês viram da saga tinha muito menos piada da edição? Porque não dava tempo. Então, eu falei, cara, não tem outra saída. Eu não quero... Esse é o projeto mais divertido da história do meu canal. Eu não quero fazer sob pressão. Eu não quero fazer nas coxas. Eu não quero que a edição não tenha tempo pra editar e fazer as piadas que vocês amam. Então, o que que vocês preferem? Episódios sem novidades? Episódios em que eu vou ter que ficar enrolando sem construir nada? E a edição sem tempo pra fazer piada? Ou vocês preferem que eu pause, eu grave novamente uma frente grande... E eu volte com a saga, dessa vez cheio de novidades, cheio de construção... Cheio de coisa incrível, cheio de efeito da edição. Entenderam porque que eu precisei dessa pausa? Então, essa... Essa retomada da saga que vai acontecer em breve, não deve demorar muito. Vai ser voltando as origens na qualidade de edição. Na qualidade das aventuras, na qualidade das construções e de tudo. Então, eu peço por favor que vocês tenham paciência. E que vocês continuem aqui no canal. E eu tô falando sério, se vocês trouxerem muitos inscritos... Isso me empolga. E isso me deixa a fim de ir mais rápido, eu juro. É um combustível muito forte pra mim. Eu fico muito feliz. Então, traga novos inscritos. Não esquece que tá rolando agora. Se você converter um inscrito, você converte um inscrito. Um hater de preferência, um cara que me odeia. Printa a conversa e manda no Twitter, arroba netolab__. Porque a gente vai escolher os melhores pra eu reagir aqui no canal. E quem ganhar, ou seja, os escolhidos pra aparecer aqui no canal... Vão ganhar a camiseta da Mamacita autografada por mim, ok? Então, não esquece. Vai lá converter um hater hoje e manda no Twitter, arroba netolab__. Próxima pergunta. Felipe Conegundes. Conegundes. Cone... Isso não é estranho, cara? Parece uma mistura de Conegeal com Fagundes. O que que é Conegeal? Isso seria uma versão live action do seu mundo Minecraft? Cara, que isso? Muito bom. Não, porque eu trago todo mundo na coleira. Eu não boto um cavalo nas costas, não. Arrasta com a coleira mesmo. Ia ser tão bom, né? Se eu pudesse fazer isso, que a coleira arrebenta toda hora. Ia pegar o cavalo, botar nas costas e levar pra casa. Ia ser bem mais fácil. Ai, esse cavalo me deu saudade do Rubens e do Gastrite. Ai, que saudadinha. Pra vocês verem, olha só, que bizarro. A gente tava tão sem tempo... A edição tava tendo que correr tanto com o lançamento dos vídeos, por não ter frente. Que nem teve o memorial do Gastrite. Aquele momento que aparecem os melhores momentos dele, sabe? Com musiquinha e tudo. A edição não conseguiu. Não deu tempo de fazer. Por isso que eu falei, não dá pra ser... Eu não vou fazer isso de novo. Falar, ah, agora a série vai ser de Assim, de Anão. Ad infinitum, sabe? Fazendo pra sempre. Eu vou, na próxima vez eu vou avisar. Provavelmente não vai ser de Assim, de Anão. Vai ser de 3 em 3 dias. Eu vou falar, vai até tal dia. E depois eu vou pausar de novo, pra constru... Porque não tem condição. Eu preciso fazer do jeito legal pra vocês. O conteúdo tem que ser bom, senão não tem graça. Liz! Cara, a Liz aparece em 100% dos vídeos. Eu já tô achando que é sacanagem. Eu tô achando que a equipe de MashaX já escolhe de propósito. Além da pessoa que mais aparece nesse canal. Pretende gravar gameplay de algum outro jogo quando a saga de Minecraft acabar? Liz, eu pretendo gravar gameplay de outros jogos enquanto a saga Minecraft tá rolando, tá? Eu vou gravar Bendy and the Ink Machine, o último episódio. Eu vou gravar, ok? Eu vou gravar. E eu vou gravar outras gameplays também, de outros jogos. Porque eu gosto e porque eu tô afim. Então, eu tô com vontade, então eu vou fazer. Tá bom? Eu vou fazer. Confia em mim. Não sei quanto, também não me pressiona! Mas eu vou fazer. O próximo tem um nome que eu não posso dizer. Pra que botar palavrão no nome, cara? Que coisa mais tola. O que você acha sobre a crescente onda de Exposed que está rolando no mundo durante a pandemia? Já tivemos vários Exposed de fraudes das cotas, assédio, estupro e agora de pedofilia. O que você acha sobre isso tudo? Olha só, eu acho que quando há provas, essas provas têm que ser trazidas e têm que ser levadas pras autoridades competentes, tá? Me preocupa muito esses Exposed. Por quê? Até agora, pelos Exposed mais... Né, que mais viralizaram, né? O que aconteceu recentemente com outro influenciador. E eu não tô aqui nesse vídeo pra ficar entrando em detalhes de tudo isso, porque eu acho que isso pertence à polícia. Não pertence a mim, ok? E a minha posição é que quem comete crime tem que ser investigado, responder a processo. E se condenado, punido, né? Pelo crime que cometeu. Agora, eu acho que a gente precisa se preocupar com qual pode ser o resultado desses Exposed. E eu digo o seguinte, não é medo não. Porque se... Pode investigar a minha vida inteira aí. Pode olhar toda a minha história, pode olhar tudo. Cês não vão achar... Nunca na vida cês vão achar alguma ligação minha com o crime. Nunca na vida. A questão é a seguinte, tem muita gente maldosa e existe hoje um gabinete do ódio especializado em criação de fake news. Além desse gabinete do ódio, existem outros grupos que não fazem parte do gabinete do ódio. Que também são especializados em fake news. E o meu medo é essa galera se inspirar nesses Exposed e começarem a criar Exposed exatamente do mesmo jeito. Totalmente usando provas falsas. Esse é o meu medo. Porque o que eu estou vendo é como aconteceu nos casos recentes. Toda a internet tá crucificando sem saber se a coisa é verdade ou não. Até agora, por acaso, parece que todos os casos foram reais. Mas, podem não ser. O caso do Prior, por exemplo, tá em investigação. Eu errei com o Prior. Aliás, que ele até quer aproveitar a oportunidade e pedir desculpas pelo caso. Por quê? Porque eu olhei a matéria, eu olhei o relato e eu imediatamente dei a minha sentença, o meu julgamento. Assim como a internet, praticamente inteira. 99% da internet. E agora, o caso está sendo intensivamente investigado. Já se sabe que teve mentira. É tudo mentira? Não sabemos ainda. Realmente não sabemos ainda. Só que a grande questão dos Exposed é a gente sair imediatamente com tochas e tridentes na mão. Pra crucificar a pessoa que foi exposta. Sem a gente ter real certeza se o caso é verdadeiro. Ou montado por um grupo especializado em criação de notícias falsas. No momento em que isso acontecer... Porque esse não foi o caso do Prior, tá? O caso do Prior foi, pegaram casos reais, denúncias reais e, aparentemente, transformaram em algo sensacionalista. Diferente da realidade. As denúncias existem, elas estão sendo investigadas. E eu espero muito, no fundo do coração, que chegue em toda a verdade. E toda a verdade vem à tona. Mas, o que que vai acontecer quando o Exposed for inteiramente falso, inteiramente forjado? E todo mundo na internet sair crucificando a pessoa que foi vítima desse Exposed? Gente, eu não tô preocupado por mim, não. Eu... Sinceramente, eu tenho 38 milhões de inscritos no YouTube. Pra eu desmentir um Exposed falso sobre mim, é muito fácil. Eu faço um vídeo aqui no canal na mesma hora e a notícia já vai sair em todos os portais dizendo que é mentira. Eu faço 3 tweets, eu já consigo desmentir tudo. Não é por mim, a preocupação não é por mim. É por pessoas que não têm alcance e podem ser vítimas de Exposed falsos. E aí, o que que acontece? Uma pessoa que não tenha voz forte, que não tenha uma rede social com milhões de pessoas... Pra poder se defender e imediatamente conter a sangria. Conter, estancar o ferimento. Eu faço isso. Tipo, ninguém vai conseguir me ferir com Exposed falso. Eu garanto que não vai. Porque eu desmento na mesma hora. Mas, e uma pessoa que não tem essa força? Então, essa é a minha preocupação. A gente precisa refletir sobre isso. Sobre o tempo que a gente leva pra julgar e condenar alguém sem antes saber tudo que tá envolvido no caso. Foi mal me alongar nessa resposta, mas acho que é um assunto muito importante pra gente refletir a respeito. Ah, Tripp, então tu tá passando pano? Não, mano. Não tô passando pano. Se vocês entrarem no meu Twitter, eu postei várias coisas a respeito dos últimos Exposed. Como eu falei aqui, eu inclusive fui precipitado no caso do Prior. Então, o que eu... Se tem um erro que eu cometi foi o de não passar pano e, às vezes, exagerar. Então, eu não tô defendendo passada de pano. Eu tô defendendo que a gente analise caso a caso. E a questão do PC Siqueira, que é o que tá todo mundo comentando e todo mundo sabe do que que eu tô falando. Eu fui bastante rígido e bastante duro nas minhas condenações públicas no Twitter, tá bom? Inclusive, concordando com o vídeo do Rafinha Bastos, que eu referendei, falei pra todo mundo assistir e concordava com a opinião dele. Eu quero deixar isso muito claro aqui. E, por último, a última pergunta. Do... Ah, do Irmãos Neto. Lucas e Felipe, é o Twitter, é um dos fã-clubes mais antigos que tem. E, é... Agradeço muito a existência. Liz e... E... É a Liz e arroba o Irmãos Neto. Estão sempre aparecendo. Qual foi o último livro que você leu? Saudades de quando você postava sua lista de leituras do mês. Ah, pois é. Saudades também. Olha, eu ultimamente tenho tido pouco tempo pra leitura, mas eu continuo lendo todos os dias. Se eu passo um dia sem ler, alguma coisa bizarra aconteceu, tá? Então, assim, tem pelo menos uns dois anos, tranquilamente, que eu leio todos os dias. É... Recentemente eu li dois livros que eu quero indicar pra vocês, pra quem gosta de ficção. Eu tô lendo ficção. Porque a vida já tá muito difícil pra agora eu ler questões sérias. Eu tô precisando de leitura de ficção pra poder desopilar. Pra poder desligar a cabeça e entrar num mundo, né, de fantasia ou de ficção. De investigação e etc., que eu gosto muito de livro de investigação. Eu vou recomendar pra vocês dois livros maravilhosos. É, eu não recebi nada pra divulgar isso não, tá, gente? É porque eu li os dois livros do cara. E eu viciei num nível. Esse cara, pra mim, tem tudo pra ser um novo... Um novo... Eu odeio falar esse novo fulano de tal. É uma idiotice. Eu ia falar, tem tudo pra ser um novo Stephen King. É, mas é porque ele é muito bom mesmo. Ele escreveu o Garota do Lago e o Deixada para Trás. Esses dois livros tão aparecendo aqui. Sensacionais. Realmente sensacionais. São leituras pra maiores de 14 anos, tá, gente? Fala de assassinato, de investigação. Não é leitura pra criança, não. Se você for criança, não é o tipo de livro pra você. São livros mais adultos. Então, esses dois eu recomendo. E aí, agora que eu terminei esses dois, eu decidi embarcar no mundo da literatura russa. Que eu nunca tinha entrado ainda. Então, nesse momento eu tô lendo Crime e Castigo, do Dostoyevsky. E em seguida eu quero ler Tolstói, quero ler Trotsky. E alguns outros autores ali, e outros livros também desses autores russos. Porque eu sempre ouvi falar muito bem da literatura russa. E era algo que eu nunca tinha entrado, embarcado. E aí, agora eu tô ali e tô amando demais. Eu tinha lido Crime e Castigo, mas muitos anos atrás eu não lembrava de absolutamente nada. Então, eu peguei agora como um adulto. E tô lendo e tô viciado. Então, é isso, gente. Esse foi mais um Respondendo Perguntas. A saga volta em breve. Tenham paciência e continuem aqui no canal assistindo todos os vídeos. Se inscrevendo, clicando no like e convertendo haters. E mandando pro arroba netolab, underline, no Twitter. E não se esqueçam, tem vídeo todo dia aqui no canal, hein. É todo dia, 10 horas da manhã. Agora vai lá assistir esse outro vídeo aí do lado, vai. E confere se o YouTube não tirou sua inscrição. Clica nesse inscrever-se aí embaixo, bora! Tô de olho em você, hein. Clica nesse inscreva-se. Tchau!